No corredor, gente com gatos e cães no colo e outros com o coração saindo pela boca de tanta ansiedade. Todos esperam pelo momento da castração do bichinho de estimação. O projeto do Hospital Veterinário já existe há três anos e atendeu mais de 3.100 animais. Amado da Silva, diretor do hospital, comemora os resultados. Você tem o controle populacional, você deixa de ter animais proliferando no município e consequentemente você vai eliminar aí uma série de doenças que são azonosas, são transmissíveis ao ser humano. A gata Mimi é da raça persa. Tem dois anos de idade e já gerou sete filhotes. Imagine mais duas ou três gestações. O bicho é do filho, mas a mãezona é quem cuida. Quem cuida é eu, é a mãe que cuida. Mas ele ajuda? Ele ajuda, às vezes ele ajuda. Na hora de pôr ela para dormir, à noite a gente põe ela para dentro, ele ajuda. A cadela Melissa, quando se sente ameaçada, procura a proteção do Paulo César. O amor mútuo gera uma convivência de respeito e responsabilidade. Certo, Paulo? Ela é muito dependente da gente, porque ela faz parte da família. Então sempre ela está junto com a gente, em todo lugar que a gente vai, e desse jeito aqui. Mila, quando apareceu na porta da casa da Marina e do Romero, era bem pequenina. Já sabe o resto da história, né? Amor à primeira vista. A Mila apareceu e os pedreiros. Colocava ela para fora, ela voltava. Colocava para fora, ela voltava. Meu marido e meu filho levaram para o banho, deram alimento, não é? No outro dia ela já estava assim, toda feliz na casa, passeando por todos os lados. São três fêmeas, mais três fêmeas lá. Uma já castrou, essa vai ser a segunda. Depois tem mais duas para castrar. Os animais antes da cirurgia precisam ficar em jejum de sólidos por 12 horas e de líquidos por 6. No centro cirúrgico, dez alunos do curso de veterinária da UFO aprendem na prática o que antes era teoria. Fernanda Augusta está ainda mais apaixonada pelo curso. Interessante, porque você vê um pouco da teoria e já vê na prática, você fica mais por dentro do assunto. A cirurgia é diferente da realizada em humanos. No caso dos animais, ovário e útero são totalmente retirados, interrompendo o cio. Sedação, anestesia, incisões, remoções, suturas e pontos. Tudo dentro de um controle rígido e absoluto. O projeto é sucesso e referência no país. O acontecimento do projeto foi muito importante para a faculdade de veterinária porque ele dá a oportunidade do aluno efetivamente participar de práticas cirúrgicas e hospitalares de uma maneira geral e fazendo com que a evolução do aluno seja muito grande durante o semestre que ele efetivamente participa desse projeto.